abertos, né? E fora, enfim, essa coisa toda da energia solar, enfim, tudo que é invisível, né? Acho que vai ajudar muito eles no dia a dia. Não, o Steel Frame também depois vira invisibilidade, né? A pessoa esquece que foi. Ai, que legal, bacana, viu? Vamos dar o nosso tour aqui, conhecer. E olha a clara boia! Não tem duas, tem uma aqui e uma ali. Gente, isso tá muito legal. E eu adorei que tá com mais a performance em tudo. Você sabe que essa placa daqui é fenomenal, porque ela tem resistência pontual, né? E acústica. Gente, eu acho ótimo. Tem uma de rocha também, né? Um beijão de vidro também. Não. Aqui o pessoal da placa, os dois que ficaram bem, o Alex não pegou. Aham. Ah, mas o pessoal da placa, eles são muito legais, eu gosto muito. Três visitas aqui, não. É mesmo? Já, já tô mostrando. Muitas vezes. Não, o pessoal da Sangoban não tem o que falar. É engraçado em cima. Tem umas três visitas aqui. E a fachada toda tá com o Glass Rocker? Tá com o Glass Rocker. Melhor solução que você tem pra fachada hoje em dia, você sabe? Não dá pirinha, tá? Nada de ação. Não dá cabra rogada. Tem a questão, assim, só do Base Coaching, né? O truque do Base Coaching, que é aquela que a gente bota, é que ele tem que ter entre 3 e 5 mililitros. Se tem menos que 3, aparece até ali. Se tem mais que 5, aparece em 1.000 professuras, mas é coisa pontual, né? Acho que aqui a gente não tem isso que não... É, tem preocupação muito lá de mim, é, cara. A pessoa da placa veio aqui, a gente não tinha... Tem que ter. O Caio fez lá no treinamento, né, Caio? Então tem o truque lá da desempenadeira, mas o pessoal que é bom de massa, né? É, então, eles estão já acostumados. E aqui já é a Glass Rock, né? Já adora. Cara, ficou muito legal. Tá meio marcada, porque quando não tinha vindo aí, eu podia não agarar. Ah, mas isso aí quando pintar some. Não, isso aí quando pintar some. Acho que ela tem essa aparência um pouquinho de um... Não, e até às vezes você botando uma textura grossa, aí não precisa nem de massa. Eu não sei se tu vai ter aqui a pintura? Aqui vai ser pintura. Ah, pintura. Essa aqui vai ser um cinzinho mesmo. Ah, legal. O pessoal da placa veio aqui, a gente fez até uma segunda de mão de base coach na casa inteira, um finish, que não sei, né? Aham. Aquele mais fino só pra deixar bem pintar some. E aí a gente fez... Esse aqui é uma entrada que vai ter um roupeiro grande, nessa parte aqui. Aí ali tem uma suíte e pra cá tem mais três. E ali tem a placa de energia solar. É, ela tá toda com... Já tem mais 28 placas. Agora tem cinco ali, elas estão colocando as outras aqui. Gente! Você sem querer a minha só sustentabilidade, né? Não, eu fiquei querendo mesmo. De corpo e alma assim? Tem gente que fala assim, ah não, eu vou ser sustentável. Mas bota, sei lá, alguma coisa. Não, não. Você botou tudo. Ai, que legal isso. Capitação. Tem essas caixas de água, uma pra uma água, uma pra outra. Ah, que legal pra fazer reaproveitamento de água. Gente, que legal. Agora ó, essa placa perfume, gente, eu gosto muito. Tinha a placa hábito antes, né? E a placa folique. Aí eles juntaram essas duas, o que faz total sentido, né gente? Faz total sentido. E aí essa daqui, ela é muito boa. E o que eu acho engraçado, né? Os meninos da montagem não gostam não. Mas ela é mais pesada e ela é mais dura, né? E aí a gente vai se botar. Esse aqui é um varandão. É. É um varandão integrado. Porque em casa geralmente com varandão isolado ninguém usa, né? Ela fica sempre pegando coelhada. É, é verdade. A gente tem uma varanda integrada com tudo. Você sabe que seus filhos vão sair correndo aqui alucinatamente. Dão, patinete, skate e tudo. Aí você vai usar o guarda-corpo de vidro. A gente ia botar só de ferro. De ferro. Mas aí com os crianças a gente afeta. Ah não, é melhor que... Não, e tem uns vidros temperados, grossos. Essa é a varanda da minha esposa. Ah, e essa é a varanda em balanço. É. Então ela ficou legal. Fizeram um bom reforço, Gustavo. Já tava reforçada, né? Já tava reforçada. A gente, na verdade, ela foi feita sem estar considerando o acesso, né? Aham. A gente depois fez o cálculo pra reforçar, levantamos ela, fizemos uma contra-flecha, colocamos todos os reforços e depois soltá-la de novo. Tudo bem. Esse contra-flecha é importante. É importante. A gente fez aqui também a quininha, porque fiz uma ajuda com o PU. Ah, esse detalhe de impermeabilização, né? Aqui, mas também na lateral aqui, ó. Botou na lateral. Porque ali vai movimentar totalmente e absurar, né? Não, e aí nesse caso tem que ser impermeabilização flexível mesmo. Não pode ser aquela rígida. Dois lados a gente fez isso porque sabia que ia dar problema. Não, tá bom. Ô, Caio, você tá de parabéns, hein? Claro. É o que dá. Ó. E o nosso empreiteiro também, né? Que também é proativo também. Seu Luiz. Coisa da parte civil aqui, pô. Da parte civil. Nota mil. É, mas... Ô, um seu Luiz da vida, você pode ter certeza. Ele vai sair daqui e ele vai falar que faz obra de estuprême. Ele falou que queria fazer essa obra aqui quando eu falei que ele fez estuprême pra aprender. Ah, viu, José? Seu Luiz. Seu Luiz. Pô, agora ficou bom, hein, gente? Ó. Não tem um coração. Acho que eu tô levando a balança, né? Não, entendeu? Mas vai enrijecendo. Posso falar, depois que bota tudo que é material, vai o peso, não tem noção, frio uma massa. Não, mas um pouquinho vai balançar, não. Não. Três metros até em concreto, gente. Passando de hora é essa. Depois dava nessa casa aqui, só que não tinha um contrafiso, o Caio, pelo amor de Deus, vai fazer toque-toque? A casa vai fazer toque-toque. Aí fez o contrapiso. É que aqui é a OSB, a laje com o contrapiso, né? Sim, sim. O OSB com o contrapiso. E fica muito bom, né, essa solução. Agora, o que a gente conta é fazer o contrapiso depois do pegado. Enquanto fica chovendo, pegando chuva no contrapiso, a água entra entre o contrapiso e a madeira. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. E aí, né, Léo? Eu não posso falar, eu sempre fiz o contrapiso depois, sem saber mais isso. É, a gente fez antes até pra proteger o OSB. Esse aqui já tava com um tempinho exposto e tal. Aham. Só que as paredes não estavam feitas de glass rocker, então não tomava chuva, realmente. A clarabona tava feita. Então... Contra a atenção. É. Porque a gente passou de cloro no OSB pra... É isso que eu falava. Porque o OSB é isso. Deu alguma mancha, deu algum morfo, é cloro e água sanitária que mata o fungo e acabou. Eu brinco, né? OSB não é madeira, né, gente? Acho que isso aqui passa por tanto tratamento, mas tanto tratamento... Isso, porque... Exatamente. Não é mais madeira. E aqui é o banheiro? Aqui é o banheiro. Vai entrar a intermeabilização agora. Ah, vai fazer agora a viradinha. Vai, a viradinha todo. Aí, ó. Ó, Fielbini, mostrar isso que legal. Truque aqui, ó. Banheiro, a placa ela não pode encostar, vocês tão vendo? Ela tem que ficar afastadinha com essa fresta. Que aí quando for receber a intermeabilização, não tem risco, né, de subir água por capilaridade na placa de gesso. Esse é um detalhe importante, né? Tem muita gente que tem problema em banheiro, mas... Coisa boba. A pessoa esqueceu e encostou a placa no piso. Não pode. E aí a fachada vocês vão pintar com textura. Aqui, essa parte aqui vai ser textura da estoura. Uma... Boa. A estolite. Isso. E já dá com esse frame da estoura também. É a base de silicone. Perfeito. A base de silicone já tá na casa toda. E aí eu vou te falar. Eu tenho obra da estoura que eu e a Helena fiz. Em 2014. É eterno. É eterno. Tá até hoje, parece nova. É um negócio surreal. Na Barra da Tijuca, pra frente da Lagoa, que pega vento do mar direto, né? Sim. Impressionante. É um negócio fora de saída. É, falando que é a melhor, assim... Não, é porque é a base de silicone, né? Sim. E é o ideal. A gente vai trabalhar com estil, tem que usar tudo a base de silicone. Não tem como. A gente vai colocar um outro investimento, né? Um Fugê, né? Ah, aí vai ser tipo uma textura... Uma textura, né? É. Um estado de cesto, um outro assim. Até com coisa. E aí vai ser tudo texturado, bonitinho. É, aqui é parte de dentro, sim. Aqui é parte de dentro, sim. Textura tradicional aqui, naquela... E aí, aquelas de... 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 De lá de fora. Aham. Aí aqui vai ser cinza, vai ser o look lá dos fundos. Aham. E essa parte aqui vai ser em preto. Ah, vai ser em preto? Essa parte aqui toda. Pegando aqui. Depois eu te mostro a 3D. Gente, design, hein? Vai ficar lá. Legal. Pô, legal mesmo. Aí nessa parte vai ser um painel reparo, com plantas subindo. Aham. Um chuveirão ali, ali é sauna. Sim. São dois externos, uma pra cada tipo de água, né? Com os dois tipos de água. Poxa, gente. Gostei de ver. Tem uma caixa de transbordo pra hidro, que é... Como aquela borda, né? Para a borda infinita, né? Muito chato de fazer. O resto é muito tranquilo. E a gente também matou as outras casas, né? Tirou, escondeu as outras e deixou só essa aqui aparecendo. Porque essa casa é mais arborizada. É, mais arborizada. Poxa, não é bem arborizada. É bonito mesmo. E o... É o que os afetos não fazem na maioria das vezes, né? É... Faz a cara linda, mas no 3D. Do lado das casas tem só, tipo, planta, né? Aham. Nunca entende aí o resto. Aí tipo, quando você constrói a casa, aí fica o seu vizinho do lado com uma janela. Olhando pra você. Do lado do outro espaço vermelho. Aí a gente falou, ó, vamos pensar na estrutura, né? Em todo o ecossistema e tudo e tal. E a gente falou, cara, ela é arborizada. Vamos apontar pra lá. Aham. Se virar um prédio em um dia, a gente pergou, né? Pergou. Aí você sobe um muro verde mais alto. Ainda. A fachada ali, ó. Tá vendo que parece que é cimento? Não é cimento. É a placa de gesso com fibra de vidro, né? A Glass Rock X da Placo. Com o Base Coat, né? O Base Coat é o sistema com a tela de cobertura de fibra de vidro, né? Tá vendo?